Olha galera, que eu encontrei aqui galera, Zaroinho galera, na lama, todo moiado, é brincadeira Zaroinho rapaz, na lama, Zaroinho rapaz, que tá fazendo o que aí rapaz? É rapaz, eu vim comer É brincadeira rapaz Na lama galera, sofrimento que eu vim aqui na lama aqui, escorregando aqui, o tio da moto aí E Zaroinho todo moiado Agora se vocês quiserem ajudar a gente aí, pedir a vocês aí pra ajudar nós aí Chega o vídeo de mais gente aí, se inscreva no canal aí Dê aquele like aí né, assista o vídeo aí galera, o máximo que você puder aí Porque você assistindo aí, ajuda bastante nós aí E ajuda Zaroinho também galera Nós aqui galera, tá tudo moiado Porque eu peguei uma chuva aqui galera, não trouxe sombrinha E me moiei todinho galera, é brincadeira um negócio desse Olha ele aqui ó Será que vai vir batar eu rapaz? É brincadeira rapaz, um filhotinho desse tamanho rapaz Ô meu Deus do céu Zaroinho, você é o mascote do canal rapaz, nossa amiga Marlene Né, nomeou você como mascote do canal aí Manda um abraço aí pra Marlene Nossa amiga Marlene Marlene, muito obrigado aí né, por você assistindo nossos vídeos aí Comentar Gostar de Zaroinho aí Zaroinho é incrível demais É brincadeira aí Qual é o saguinho, filhotinho desse aqui galera Tá no meio aqui do corretor aqui aí, no chão aí Todo molhado, na lama Olha, ainda rascando comigo ainda É brincadeira um negócio desse Eu vou dar uma comidinha pra ele porque o bichinho merece demais rapaz Estão até com dó O bichinho todo molhado aqui galera Todo molhado aqui E eu não dou comida pra ele É brincadeira Olha lá, rascando comigo lá galera Olha a lama aí galera Vai lá, vai correndo É brincadeira rapaz Eu vou dar uma comidinha pra eles né Porque o bichinho aqui tá morrendo de fome Olha, Zaroinho no meio do mato aí Ô Zaroinho, sai daí rapaz Não sai não, que você não me empata Ô Zaroinho Pelo amor de Deus rapaz Não faça vergonha não meu filho Olha, Zaroinho tá no chão, no meio da lama Pra me encontrar Agora eu tô sobrando a boa da porra Olha Zaroinho, tô sobrando a boa do filho da porra Já trouxe a banana porra pra mim Oxe Zaroinho, o que é isso rapaz Zaroinho é brincadeira rapaz Olha galera, porque eu tô sobrando a minha passada já Mas tá boa ainda E ele tá achando ruim aqui É brincadeira Zaroinho Olha galera, todo moiado Você vê aqui Olha, você vê aqui galera Que o bichinho sofre na natureza E Zaroinho Mas o filhotinho aqui tá todo moiado Tá mais do que aquela turma oficial lá Que eu fui lá E não tá todo moiado com nem Zaroinho não Pois é brincadeira rapaz Isso mudou demais E aqui galera, o frio que passa né Porque eu tô de jaquetão aqui galera Tô de jaquetão pra vocês podem ver aqui né E tô sentindo frio Tô aqui tremendo aqui Segurando aqui, fazendo aqui essa gravação aqui galera Nigeiro né Pra gente ir embora né Pra se esquentar E um bichinho aqui galera Que se secar né Com o tempo né Porque ele não tem nem como se secar né Ele vai secar com o tempo E se a chuva prolongar aqui né Eles vão passar um bom período aqui moiado aqui Olha É brincadeira Olha Vocês vir aqui galera Vocês podem perceber galera Que tá todo moiado aí Olha Foi todo moiado Olha Bastante mesmo Que é a primeira vez que eu ouvi O sul tá todo moiado assim De jeito assim Sempre eu venho aqui galera Eles tão Meio enxuto né Eu tô achando galera Porque ele viu eu passando por aqui né E quando eles me veem passando por aqui Ele se manda atrás de mim né Aí pode tá chovendo como for né Ele se manda Não tem Pra você ver galera A confiança né Que eles tem em mim E conhece né Pra você ver que os animais são bestas né Ele conhece Que é eu que passo né Aí agora Ele acompanhou Chovendo Chovendo Que eu tava todo moiando Porque não tinha Vocês podem ver aqui galera Estamos aqui no campo limpo aí Não tem uma multinha de pau Não tem nada aqui E eles passaram aqui E foi atrás de mim É brincadeira Olha galera A moto deixei aqui Porque não teve como ir mais pra frente Porque a lama dá beleza Vocês podem ver aqui Chovendo aqui É de domingo Chovendo bastante aqui galera E Zaroinho aqui Vocês viram aí na lama Andando na lama Brincadeira rapaz Olha rapaz Não brinque não Aqui em cima de mim E Zaroinho com tala aqui ainda E brigando ainda É brincadeira Zaroinho valente Filho da peste Quero mandar aqui Um abraço aqui Pra minha amiga Marlene Que nomeou aqui Nosso Zaroinho aqui Que nem o mascote do canal Muito obrigado Marlene Agradeço Zaroinho A Marlene aí Obrigado Marlene Zaroinho agradeceu Marlene E se cascou fora Brincadeira Negócio desse Muito obrigado mesmo Marlene De coração aí Brincadeira Voltou de novo Voltou de novo Aqui no meio Olha ele aí Olha Ixi nossa senhora Uma safra de Zaroinho Aqui galera eu faço aqui Com prazer Enfrento chuva Sol Tempo ruim Pra gente vir aqui Pra dar comida pra eles Não é tanto pelo vídeo Porque o vídeo a gente pode fazer Qualquer hora Porque Tem dó dos bichinhos Que bichinhos passam nessa cidade Na natureza Quando eu venho aqui Galera dar comida pra eles É uma fome danada Porque toda hora Como já falei Em vários vídeos Tem gente que acha ruim Que eu falo isso Mas eu falo Reforço Porque Eles passam nessa cidade Na natureza Ele acha O alimento deles Porque se não achasse Ele morria Mas Toda hora que ele acha E os bichinhos aqui Sentem a falta do alimento É tanto que já comeu Banano todinho aqui Só tem a casca Vou botar eles aqui Pra pegar outra banana ali Vai subir Você vai mais eu? Então bora Você vai mais eu? Você vai mais eu? Vamos E A hora Vai cascou fora Até você na lama Brincadeira Pai Oxi 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 Ô meu Deus Não tem paciência Não de esperar não Eita Jesus Vamos Vamos pra lá Bora Vamos Bora E Bora Bora Olha o outro ali Galera Olha Eu fui ali Buscar a banana E esse caiu na lama Pra pegar Pra trás de mim Caio da banana É brincadeira Um negócio desse Ô meu Deus do céu Como é Como é Vem azarôinho Vem Vem azarôinho Todo molhado Faz dó do bichinho Mas faz parte Da natureza Eles se molharem Mas é assim mesmo Tô aqui galera Com frio danado É brincadeira E como o bichinho aqui Não sofre O bichinho aqui na natureza Mas é assim mesmo Ele faz parte Da vida deles E sempre tem A chuva Aqui ainda galera Nessa região nossa É pouco chovido Que nem agora A maioria dos mil Das coisas Ele perdeu Do feijão Porque faltou um pouquinho De chuva Mas quando chove Eles passam Necessidade Porque esse moe é todinho É brincadeira Se ele chegar Num achar Num lugar quente Num lugar que não moe Esse moe é bastante Como é hoje Azarôinho É pô Você tá filézão Daqui a pouco Você tá aí Namorando aí Se não é brincadeira Se não é brincadeira mesmo Valeu galera Até o próximo vídeo aí Fica com Deus aí Valeu Tchau Tchau Tchau